Em março e abril deste ano, o desmatamento na Amazônia caiu 40% se comparado ao mesmo período de 2012. Os resultados foram divulgados hoje pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Confira na reportagem de Ricardo Carandina. Em março e abril deste ano, a área desmatada na Amazônia Legal foi de 175 km², cerca de 40% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo IBAMA. Uma avaliação positiva, no sentido que nós estamos tendo um menor índice de alertas de desmatamento. A nossa presença em campo, junto com uma série de atores parceiros do governo, tem sido efetiva agora 365 dias por ano, faz com que estejamos sempre presentes, mesmo com chuva, a nossa fiscalização está em campo. Então, esse processo tem nos dado muita segurança de que nós deveremos ter uma vitória novamente neste ano em relação à redução do desmatamento na Amazônia. O sistema que detecta desmatamento na Amazônia utiliza fotos de satélite para reconhecer áreas em que a floresta foi derrubada. As informações são enviadas todos os dias para o IBAMA e auxiliam o trabalho de fiscalização. Mato Grosso e o Pará foram os estados que mais desmataram. Mas no Pará, por causa das nuvens, o sistema não conseguiu identificar muitos trechos degradados. Temos a esperança de que assim que as nuvens abrirem, a gente não vai ter uma explosão no desmatamento, visto que as equipes do IBAMA, junto com a Força Nacional e a Polícia Rodoviária Federal, estão em campo desde o mês de janeiro.